Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Alen e eu sou Felipe Ablis. Hoje chegou o dia daquele vídeo... Voz do Alen, eu tava com saudade. Muita saudade. Já tem anos que a gente não faz esse vídeo. Não tem nem um ano no canal de dizer que já tem anos que a gente não faz esse vídeo. Mas é um vídeo de novidades do mercado. De uns tempos pra cá, por conta de tudo que tá acontecendo, a gente tem ido menos ao mercado e por isso a gente não trouxe esse vídeo durante esse tempo. Mas voltamos com tudo, né, Voz do Alen? Com tudo! Agora quando a gente sai, o nosso olho já bate nas novidades. Que não necessariamente são lançamentos, mas são novidades pra mim, pro Voz do Alen. Às vezes pode ser novidade pra você, porque tem coisas que lançaram no final do ano passado, no começo desse ano, mas que demoram um pouco pra chegar às prateleiras. E que eu já não tô sabendo bem distinguir o que foi o ano passado, o que é esse ano. Efeitos da quarentena, né, Voz do Alen? Então a gente vai experimentar junto. Você, então, já deixa o seu comentário se você já experimentou alguma dessas coisas. Deixa o valor que tá aí na sua cidade, se você gostou, se você não gostou. Entre uma e outra a gente vai aqui, ó, pra nossa água de separar sabores. Porque o que a gente quer saber é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa! Tem coisa salgada, tem coisa doce, tem coisa líquida, Voz do Alen. Tem coisa pra todo mundo aqui, que todo mundo quiser. Todo tipo e qualidade. Então você começa escolhendo e manda pra gente, vai. Vou escolher logo já o que eu mais gostei. Time doce, formiguinha. Já vou bolheis aí, receba! Voz do Alen, então, escolheu Moça Doceria, que é uma edição especial da Moça, da Nestlé, que, aliás, não tem muito tempo. Isso aqui tem pouco tempo. Tem, tem pouco tempo. Mas a moça já teve esse tipo de coisa, já não teve? Teve, mas é outro tipo e qualidade, como diz minha avó, entendeu? Não desse aqui, essa edição é nova. Eu não sei explicar, então fala que é isso. Porque tem aqueles brigadeiros da... Isso! Era da moça, não era? Era da moça. Ah, então. Mas agora repaginaram, trouxeram aí como uma novidade. Eu acho que aqui eles não pararam de vender, não. É brigadeiro de morango, isso. Chama brigadeiro de morango. Mas na minha vida inteira, eu imaginei que brigadeiro fosse só de chocolate. Se for mudar pra outro sabor, recebe outro nome. Ah, você tá falando que é um moranguinho. Ah, nada, nada. É, moranguinho. Que era aqueles doces, lembra? De aniversário? Que era feito com nesquique. Com nesquique. Ah, é verdade. É verdade. Ó, mas aqui, vem escrito brigadeiro de morango, mas tem vários outros sabores. Depois, se vocês quiserem, a gente traz até outros. Vem essa embalagem aqui, que eu acho que ela deve servir. Acho não, provavelmente, né? Porque vem, mas vem pra você abrir a lata. Provavelmente é pra você depois tampar. Isso. E guardar. Vamos lá, voz do Ale, me dá o abridor de lata. Vamos lá, eu quero ver o Filipinho abrindo lata. Vou passar vergonha. Que a lata. Toda vez ele me pede pra abrir a lata, gente. Abrir lata e descascar laranja são coisas que não estão na vida de Filipinho com facilidade, ó. É uma força que eu coloco, que é em tempo de poder... Isso daí é o famoso não é força, é jeito. Olha lá, tá acabando aqui do lado, ó. Acabando com tudo. Tá deixando tudo feio, eu não vou poder usar de porta-treco. Não vai. Eu vou tirar inteiro. Eita. Vou tirar tudo, porque eu vou querer usar a tampinha de plástico que veio. Eita, meu Deus. Bonito, hein? Eita. Cheiro bom. Cheiro bom, né? Olha o cheiro. É cheiro de Nesquik. É cheiro de Nesquik todinho. Cheiro de Nesquik. Olha a consistência. Ele não é uma coisa mole, tá vendo? Ele é bem consistente. Bota de cabeça pra baixo. Ai, que medo. Não cai. Olha lá, não cai. É bem consistente mesmo. Que legal. Eita. Nossa, é muito cremoso. É cremoso mesmo. Gente, ó. Se é do time doce, você escolheu, você experimenta primeiro. Eu não posso me decepcionar com isso, eu tô botando muita expectativa. Ai, por mim, eu ficava só no cheiro. Já lembra minha infância e já tá bom demais. É bom? É o docinho de Nesquik todinho. Da festa de aniversário? Aham, diferença nenhuma. Jamais. Coitada, minha filha fazia um doce muito melhor que isso aqui. Não, igualzinho. Hum, hum. Hum. Não. É uma lata de leite condensado. O Nesquik. Não é o doce. É, e não tem... Eu acho muito doce. Você não acha? Eu não acho doce, não. Eu acho que, tipo assim, você não vai comer essa latinha aqui todinha de uma vez. Mas... Nossa, eu tinha botado tanta expectativa, né? Nada do que eu pensei. Olha como é consistente, ó. Tá vendo? Sabe o que parece? Eu lembro uma vez que minha mãe fez, ela pegou uma lata dessa de leite condensado, colocou na panela de pressão... Pra fazer doce de leite. E fez doce de leite. A mesma coisa. Só que colocou na Esquik. Isso. Aí sim. Aí é a mesma coisa. Mas eu esperava alguma coisa. Não sei o que eu esperava, gente. Mas eu esperava alguma coisa que fosse me surpreender. Eu acho que se você fizer, tipo eles estão mostrando aqui, ó. Colocar no bolo, alguma coisa assim, deve ficar gostoso, sabe? Assim, na colher, não me apetece, não. Ainda mais pelo valor. É justamente isso. 10,90. 10,90 é um preço considerável. É, mas se bem que assim, se a gente pensa que é leite moça, a gente sabe que leite moça é 5 reais. Então você tá pagando 5 reais a mais pelo Nesquik. Nossa. Só pra eles colocarem Nesquik na Ufa assim em casa. Eu achei assim, é isso. Pra mim, vindo com bolo, vale a pena. Se for pra comer de colher, não vale. Pra você, vale a pena? Pra mim, não vale a pena. Vamos pro próximo? Vai segurando o próximo. O próximo é um petisco. Podemos dizer que é um petisco. É, é um petisquinho. Porque assim, é uma pipoca daquela marca Equilibri, e ela fala que é pipoca estourada no ar quente, feita com grãos 100% integrais, só tem 92 calorias, é de pimenta preta e azeite. Eu fico me perguntando o que é uma pipoca estourada no ar quente. Ela é sem óleo. Mas como assim? Tipo, num vácuo? É, é. Você põe lá no ar quente, é tipo o air fryer, por exemplo. É um ar quente, você não usa óleo. Então pra estourar a pipoca, você não vai usar óleo, você vai botar no ar quente. Será que dá pra estourar a pipoca no air fryer? Peraí que a gente vai ver. Uau! Dá pra fazer? Receita de pipoca no air fryer. Mentira. Uma xícara de milho, sal a gosto e ervas a gosto. Que isso, gente? Então essa pipoca aqui é tipo uma pipoca menos calórica. Ah, que legal. Gente, eu confesso que eu não sou muito fã dessas coisas assim, que vende uma coisa que dá pra fazer em casa, que é tipo pipoca. Você lembra que a gente já comprou biscoito dessa marca? Sim. Nas lojas americanas vende. Mas quanto foi essa pipoca? Foi R$1,59. Ah, é baratinha. É baratinha. Você para pra pensar assim, que às vezes você tá na rua, carregar um negócio desse aqui dentro da mochila, da bolsa, pode ser bom pra matar a vontade no meio do mundo. Da boa. Mas cadê? Põe tudo pra gente ver a quantidade que vem. Você já viu que eu pus tudo? Você fica fazendo show só pra falar que veio pouco. Você já viu que eu pus tudo, ó. Acabou, ó. Tá de sacanagem? Não, eu achei assim. Achou nada, Felipe. Não, eu não achei caro. É, não é caro. Não é caro. Se você parar pra pensar, não é caro. R$1,59. R$1,59. Gostosa. É gostosa? Hum, o negócio é a pimenta preta e o azeite, não é? O tempero dela é bem gostoso. É bem gostoso. E não é com o gosto de pipoca de outro dia. Não. Quando você come, ela não tá murcha. Não. Nem fria. Não tá quente. Mas ela tá fresca. É doido isso, né? Acho que vale a pena pelo preço. Só que eu acho que eles deviam vender em tamanho maior. Porque isso daí acabou rapidinho. Mas eu acho que a proposta dessa marca é justamente trazer uma alimentação mais equilibrada. Tem o nome, né? Equilibre. Então você come em menor quantidade e em espaços maiores, assim. A gente tem espaços menores de tempo. Eu acho que vale a pena. Você vale a pena? Eu também acho que vale a pena. Pelo preço, vale a pena. Chegou a hora de uma coisa que eu amo. Que mistura bacon, queijo e macarrão. A cara dele já. Você já ia pegar. E é essa novidade da sadia, que é o Mac and Cheese. Tem vários sabores também. Já foi lançado há algum tempo. A gente pegou cheddar e bacon. Porque eu amo bacon. É, mas eu quero ver o bacon que vem aí. Se é igual na embalagem mesmo. Ou se é aquele bacon que parece um orégano. De tão fino e pequeno. Ó, macarrão com molho sabor queijo, cheddar e bacon. 350 gramas. E vem escrito do freezer para o micro-ondas. Por isso que ele tá todo congelado. Assim que a gente realmente tirou. Aqui tem até umas pedrinhas de gelo. A gente tirou do freezer. Quanto custou a voz do além? 7,69. Mas eu já vi mais barato em alguns lugares. Sim, esses preços variam, né gente? De cidade para cidade. Às vezes de mercado para mercado. Tem que ver se acha na promoção. Ó, ele pede pra gente com o produto congelado. Retire a embalagem de papel externa. E abra parcialmente o filme plástico. Leve o produto ao forno do micro-ondas por 5 minutos na potência máxima. Então vamos lá. A gente vai tirar essa parte. Eu vou falar, minha boca vai enxergar. Aqui o bacon, ó. Hum, é uma farofa de bacon. É, bem como eu imaginei. Não tá torradinho. Ah, a voz do além nem comeu ainda. Ó, pediu pra abrir parcialmente. Vou deixar assim, né? Isso é parcialmente, né? É, isso é parcialmente. Agora vamos levar ao micro-ondas e a gente já volta com ele pronto pra poder experimentar. Acabou de sair do micro-ondas. Tá quentinho, né voz do além? É aquele lance. O bacon ainda fica por cima e no fundo o cheddar. Então eles falam pra misturar. Vou fazer essa mistureba aqui. Vamos ver. Olha, tem mais cheddar embaixo mesmo. Mas mesmo assim eu ainda achei pouco. Você não achou não? Ai, não sei. Vamos esperar essa mistura acabar. Nossa, que cheiro bom que veio. E aí vamos jogar no prato pra gente ver a quantidade que vem. Porque às vezes na cumbuquinha parece que vem muito ou vem pouco e às vezes vem até mais. Eu vou rapar esse cheddar aqui até o fim da minha vida. Vou deixar uma gota. Ó, a quantidade... É uma porção individual. É uma porção individual, realmente. A quantidade de bacon. Se fosse pra eu escolher, eu colocaria mais. Se eu pudesse escolher. Se a Sadia falasse, quer mais bacon? Eu ia falar, quer... Mas assim, a quantidade de cheddar eu achei uma boa quantidade. Depois que mistura, tá vendo? Eu achei que cobriu tudo. Cobriu o macarrão. Não acho que veio pouca não. É, tá bom. Pra mim foi mais o bacon mesmo. Devia ter vindo um pouquinho mais. Pega com o seu garfo, voz do além. Experimente antes do parecer. Vou pegar uma colherzão. Do meu parecer, né? Vamos ver o que você vai achar. Vou passar aqui no cheddar. É isso que o povo gosta. E aí, voz do além, o que você achou? Eu quero te escutar primeiro. Acho que você que tava com mais expectativas do que eu. Então. É o melhor macarrão que eu comi na minha vida? Não. Mas eu não acho que nem seja proposta, entendeu? É uma comida congelada. A gente sabe que comida congelada não é como comida fresca. Eu acho que pelo preço, pela quantidade e pelo que vem, o que ela propõe eu acho que ela cumpre. Se eu tiver com fome, tiver com preguiça, R$7,69. Aí tá ali, eu faço. Eu acho que uma quantidade dessa, pra mim, não vai me deixar empanturrado. Mas também não vai me deixar com fome, sabe? Eu acho que você tocou no ponto bom aí. Eu não compraria pelo sabor disso, mas pela minha preguiça. O dia que eu não tivesse a fim de fazer nada, esquentaria isso daí e pronto. Não acho nada grandioso. Acho que o cheiro me apetece mais do que o gosto. Eu acho que vale muito a pena. Pela proposta, pelo preço. É uma comida congelada, a gente não pode deixar de lembrar disso. Então, pra mim, vale a pena. Pra você, vale a pena ou não? Sim, nos dias da minha preguiça, vale a pena. Mais um produto que eu estou ansioso pra saber. Eu também tô ansioso, mas mais pra fazer uma coisa. O quê? Que eu vou querer fazer uma misturema aqui. Ah, já até sei que você vai querer misturar com o macarrão, né? Posso? Com certeza eu sei. Aí, ó, vai recebendo. Essa é uma cebola falha, que inclusive foi indicação de vocês nos comentários do último vídeo de novidade do mercado. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, depois de assistir esse aqui, você clica no card, porque tem a novidade do mercado de um tempo atrás. Lá a gente mostrou farofa de batata palha, de... Soja e de... Meu Deus, a quarentena... Foi cebola. Foi cebola, soja e... Batata palha. Batata palha, é isso. E as pessoas falam, ah, tem uma cebola palha e tal. E aí a gente foi atrás e achou. Ela é sem conservantes, natural e é 100% vegana. Então é uma edição limitada dessa marca aqui, Ádico. E eu achei muito legal a proposta. Aqui, ó, fala... Experimente com tudo que ama comer. Salada, hot dog, pizza, estrogonofe, hambúrguer, pratos prontos. E voz do além, pode experimentar com o macarrão. Tá vendo, voz do além? Já entregou. Como é que tu adivinhou, cara? E alguém ia duvidar... Não ouça a doceria que você não ia tacar a cebola. É, não, mas eu posso fazer isso. Não, poder, você pode fazer o que você quiser. Agora, uma coisa é quase uma coerência do paladar, né? É. Tô ruim nisso, né? Tô vendo. Um cheiro bom. Nossa, que cheiro bom. Mas parece cheiro de alho, não parece? Parece cheiro de alho. O que que vem aí? Cebola, óleo vegetal, derivados de amido, sal e especiarias. Acho que o alho deve estar nos especiarias. Ah, é bem bonita. Mas eu achei que fosse maiorzinho. Sério? Achei que fosse tipo um anelzinho de cebola. Não, ó. Aqui, ó. Isso aqui é alho. Não é não? Não. É cebola. Ih, não gostou não? Não, é porque eu fiquei decepcionado de não ser alho. Come. Já tô vendo tua cara de decepção. Não. Come, pra você ver. Pera aí. É porque assim, é a cebola, né? Então não vai ter um gosto assim... Cebola não é um gosto agradável, gente. Tipo assim, a cebola misturada com outra coisa dá um tempero. Mas a cebola em si, tipo... Se bem que tem gente que gosta, né, de comer cebola. Crua. Aham. Olha que engraçado. O começo é muito gostoso, depois ela vai ficando ruim. É, eu achei estranho o sabor. Mostra aqui na minha mão pra ver se pega, ó. Tem vários tamanhos, tá vendo? Ela vem em vários tamanhos. No estrogonofe, eu acho que deve ficar gostoso. É, isso que eu ia falar. Ela não deve servir pra comer sozinha, né? Deve ser sempre um acompanhamento. Tanto é que eu já pego logo aqui, ó, o meu mac and cheese. Vai, vai, galera. Eita, ô, que maravilha. Pegue o seu gafo. Não, esse é o meu. Pega o seu. É boa. É isso. É isso que eu tô falando. Vamos ver. Porque a cebola dá pro mac and cheese o que tá faltando nele. Que é o bacon. Olha que maravilha. Nossa, ficou muito bom, de verdade. Tô gostoso mesmo. Muito bom. Qual que é o preço dessa cebola? 6,39. É quase o preço de uma batata palha, né? É. Ela vem em menos gramas, 100 gramas. Geralmente a batata palha nesse preço é um pouco mais. É, mas aí você não vai colocar tanto dela, né? É, eu acho que, assim, não se usa tanto quanto a batata palha, não. Porque senão o sabor fica muito forte. Mas pra mim valeu a pena. Nossa, super valeu a pena. O acompanhamento valeu. Porque batata palha eu como assim, gente. Já falei pra vocês. Quando eu tô com vontade de comer que ela fosse, é caro. Eu compro que tá caro. Eu compro batata palha e como assim, ó. Assistindo o filme. Essa aqui não dá pra comer assim, não. Não, não tá bom. Mas acompanhando é bom. Demoramos a voltar porque estávamos fazendo cálculos matemáticos. E você que acompanha esse canal sabe como eu e o Voz do Alem somos com matemática. Aliás, senhor editor, coloque aí como nós fizemos um cálculo matemático da barca de hot dog. Coloque aí pra lembrar. Olha o cálculo da pessoa de humanas. Três dedos. Mais três, dois. Mais três, três. Mais três, quatro. Mais três, cinco. Cinco. Cinco e meio. Cinco e meio, isso. Isso tudo porque nossa próxima novidade é o Negresco Shake. E quando a gente lê aqui atrás no Negresco Shake, vem escrito o seguinte. Adicione duas colheres de sopa de Negresco em um copo de leite de 190 ml. Aí a Nazaré fica 190 ml. Aí o que a gente fez? A gente dividiu. Aqui a gente tem dois copos de leite de 95 ml cada um, gelados. E aqui a gente tem dois copos de leite de 95 ml cada um, quentes. Porque eu gosto mais de tomar esse tipo de bebida quente e Voz do Alem gosta mais de tomar essa bebida gelada. Tanto é que o Felipinho não toma achocolatado. Não tomo, gente. É só caputino. Só caputino. Então o que a gente fez? Como a gente tá fazendo metade de 190 ml, que são 95, a gente vai colocar uma colher de sopa ao invés de duas. Tá, até chegarmos a essa conclusão, Brasil, lutamos. Lutamos aqui desse lado. Esse é o novo Negresco, que é de edição limitada, foi lançado há pouco tempo, né, Voz do Alem? Ele é um shake sabor cookies and cream. Olha que bonito. Falou bonito? Cooks and cream. Eu acho muito triste, porque toda vez que eu acho que eu falei uma coisa bonita, aí depois vem alguém nos comentários e fala, não, não era assim. Aí eu faço... Voz do Alem, quanto custou esse Negresco? 9,50. Achei o preço legal. É, mas eu também já achei ele de sete e pouco em alguns lugares. Nossa, melhor ainda. Só que a gente tem que ver também, né, Voz do Alem, que a quantidade dele é 200 gramas. Olha, ele não é tão grande, porque por esse preço você compra um toddy ou um nescau grandão. Mas o toddy nescau, geralmente você toma todo dia, né, no café da manhã, no café da tarde. Isso daí você não vai tomar todo dia. Ou eu acho que não é a proposta. Eu te conheço, Voz do Alem. Gente, vai acabar esse vídeo, isso aqui vai vir pra conta dele. Tá me expondo no YouTube. Exponho mesmo, porque tu fica falando que eu como muito biscoito Adria, você toma isso aqui na mamadeira, assim, bruto, 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 bruto. Mentira. É verdade. Que mentira. Agora, o cheiro, o cheiro é de biscoito. Vou colocar uma colher de soco em cada um. Eu passaria horas nesse sininho. Esses barulhos me relaxam. Ó, essas partes que ficaram grudadas assim é porque o copo não é redondo, então são partes que grudam, porque eu mexi bem. Vocês viram que eu negociei. Deixa eu experimentar ele puro. Vamos, Voz do Alem. Sério? Um pouquinho só, hein? Um pouquinho só. Horrível. Nossa, que horrível. Era melhor ter ido direto pra mim, voz. Nossa. Parece que eu comi areia com Todd. Toma, a sua gelada e a minha. Felipinho não tá conseguindo disfarçar a cara. Não. Não. É porque eu não sou fã. Mas eu não achei ruim, não. Tem gosto de biscoito negresco. Acho... Achei diferente, mas... Não achei ruim. É diferente por ruim. Pra mim, não é bom, não. Toma o quente, que eu acho que vai me apetecer mais. Ai, quente é muito melhor. Eu acho bebida, tipo assim, achocolatada, quente muito melhor. Você não acha? Achei. É porque dá pra disfarçar mais o gosto, né? É, mas parece que fica mais doce. Não, não achei que fica mais doce, não. Mas também achei melhor quente. É, mas é melhor assim... Eu vou dizer que pra mim, vale a pena experimentar. Ah, vale a pena experimentar, sim. Mas não é uma coisa que eu compraria de novo. Não. Mas é porque também já não tá na minha tabela de compra. Na sua, talvez estaria. Estaria. Se você não vai comprar de novo... Estaria, mas eu ia tomar. Eu tenho certeza de que isso vai ficar rodando aqui em casa. Vai ficar lá no armário um bom tempão. Que eu não vou tomar de novo tão cedo. Só quando eu tiver coragem de novo. Olha no meu olho, vai ser um... Olha no meu olho. Tô olhando. Você não vai tomar isso? Não. Agora não. Amanhã. Não vai esperar um tempo. Agora não, daqui a duas horas. Chegou a vez do Nuve. Eu não sei se fala Nuve, se fala Nub. Nub. Não sei. Eu sei que é da Batavo. É do ano passado essa novidade. E assim, a gente comprou porque tava... Sabe aquela sessão que vem que eu adoro? Que é aquela sessão de produtos pra perto do vencimento? Aham. Tava 99 centavos. Eu achei barato também. Não, tava super barato. Tava na hora, né? Não, tava muito barato. E nós falamos, vamos levar. Tá escrito novo. É Nuve, a gente leva. É da Batavo, né? Ele tem três vezes mais leite, duas vezes mais proteína que iogurte grego. Então a gente pegou um de frutas vermelhas. E esse aqui que é com frutas, pedaços de fruta pêssego e damasco. Então esse é pêssego e damasco e esse aqui é o de frutas vermelhas. Vem escrito aqui o seguinte. Creme de queijo tipo quark com calda de frutas vermelhas. Nossa. Isso não dá vontade de comer, né? Quando você lê creme de queijo. É uma coisa que você come quando você tá na dieta. Uhum. Né? Que você faz... Nossa, que delícia. Creme de queijo quark. Não sei nem o que seria um creio de creme quark. É o cheiro do iogurte grego. Olha, não é? Uhum. E tem cheiros diferentes. Realmente puxa o cheiro do damasco e da frutas vermelhas. Nossa. Estamos aqui com nossas colheres, que não são parinhas, mas são colheres as que a gente tem de sobremesa. Então vamos nessa. Góia do Ale, toma essa que é sua. Vou começar por aqui, ó. Pegando do fundo. Do fundo, que eu não sou bobo. Gostoso. Achei gostoso. Gostoso. Quanto será isso fora dos 99 centavos? Ó, tá falando aqui que a média de preço dele é de 1,50 a 2,15. Então é um preço bom. Já acho caro 2,15. 1,50 tá ok. Mas assim, já acho caro 2,15, 1,50 tá ok. Mas a lei, você não existe mesmo, você é do além. Pega aqui, ó. Agora eu vou experimentar o de morango. Pode pegar a sua parte. Parece gelatina de morango. Cara, mas é muito gostoso. Mas eu preferi o de damasco. E eu arriscaria dizer que é até melhor do que o grego. Ah, não. Eu não tenho dúvida. Cara. Não tenho dúvida, é melhor mesmo. O grego é bem gostoso. Mas esse é melhor. Mas esse daí, nossa. Que delícia. Tá vendo? Você quer jogando o queijo tipo quark? Vem pedacinho mesmo. Vem pedacinho. Você pegou um pedacinho? Você não ficou nojento, não? É, né? Melhor só falar que vem, né? Vem pedacinho. Vem pedacinho. Você pegou o pedacinho? Não. Bota lá no fundo pra você pegar. Você pegou todos os pedacinhos. Não, não vem escrito no sol. Ah, e agora eu peguei. Menino atrevido. Cara, muito gostoso. Me dá pra testar. Olha aqui os pedacinhos aqui, ó. Eu acho assim, pra quem tá procurando alguma coisa nutritiva na dieta e tal, dá 2 e 15 e dá pra pagar. Certeiro. Vale a pena, então? Vale a pena. Fechou. Fechamos esse vídeo de novidades do mercado. Em breve a gente vai pras compras do Mendes. Então aguarde que a gente traz mais novidades, né, voz do Amém? Sempre. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.